Corinthians goleia o Grêmio no Canindé e vira líder do Brasileirão Feminino. Timão brilha em jogo no estádio da Portuguesa, chega a 24 gols de saldo e ultrapassa a ferroviária. Estamos acompanhando essa grande notícia para nosso futebol feminino. Se você quer ficar sabendo de tudo em primeira mão já se inscreve no canal. Atual campeão brasileiro e principal time do futebol brasileiro feminino há anos, o Corinthians segue a todo vapor no Brasileirão Feminino. Nesta segunda-feira, as comandadas de Arthur Elias aplicaram uma goleada por 4 a 0 em cima do Grêmio no Canindé, mantiveram o 100% de aproveitamento no torneio em três jogos disputados e assumiram a liderança do campeonato, ultrapassando a ferroviária. O Grêmio é apenas o décimo na tabela. Os gols foram marcados por Yasmin, Vic Albuquerque, Marisa e Duda Sampaio. Se você quer ficar sabendo de tudo em primeira mão já deixe seu like. Primeiro tempo. O Corinthians passou todo o primeiro tempo pressionando o Grêmio e rondado a área de ataque, com boas chances criadas e com sua goleira, lá atrás, quase intacta. Com muita pressão, o primeiro gol foi em cobrança de falta. Yasmin mandou de perna esquerda no ângulo da goleira Yasmin. Minutos mais tarde, foi a vez de Vic Albuquerque, após jogada bem trabalhada com direito a belo domínio de Tamires, ampliar o placar. Segundo tempo. A etapa final parecia que poderia ser um pouco mais favorável ao Grêmio, que até se aproximou do gol de Lele em lance de Jéssica Paixão, mas não deu. O Corinthians seguiu dominando a partida e transformou a vitória simples em goleada. Marisa e Duda Sampaio ampliaram o placar na reta final do jogo, em gols quase que sequenciais. Raquel Fernandes acabou expulsa após reclamação com a arbitragem. E aí torcedor do futebol feminino, qual sua opinião sobre essa grande vitória do Timão? Deixe nos comentários, lembrando que é muito importante para o nosso canal.